E eu chamo esse Lulu Santos nas piadas, o cara é bom, viu? O Fábio de São Caetano, junto com a gente! Obrigado, Fábio, um abraço aí pra você, tá? Diguinho patético essa Vera Fischer, que eu baixei o volume do rádio. De vergonha! Ai, aí digo, o Lulu Santos é muito bom, mas essa Vera Fischer, pelo amor de Deus, cara!